E voltamos a falar sobre o Dialoga Brasil que hoje está em Fortaleza no Ceará, um evento de divulgação dessa plataforma online para receber sugestões dos cidadãos sobre políticas públicas do governo. E agora há pouco a repórter Thaisa Dias conversou com o ministro da saúde, Arthur Quioro, que vai participar da cerimônia do evento e vai conversar com os cidadãos ali. Vamos ver como é que foi essa entrevista. Um dos ministros que participa do encontro Dialoga Brasil aqui em Fortaleza hoje é o ministro da saúde, Arthur Quioro, que conversa um pouquinho com a gente agora. Ministro, o senhor tem participado dos encontros Dialoga Brasil e eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente como é que está a recepção das pessoas, como é que tem sido essa experiência. Olha, maravilhosa. Desde o lançamento e agora nas atividades que nós tivemos em Salvador, em Recife, o que nós temos observado é um enorme desejo da população, dos movimentos sociais, em discutir os problemas do Brasil, em discutir como melhorar a saúde, como melhorar a educação, a segurança pública, a cultura, enfim, combater a fome e ter desenvolvimento social de verdade. E não tem jeito melhor do que ouvindo a população, escutando aquilo que ela tem para contribuir, escutando de verdade, porque diálogo tem que ser feito exatamente na fala, mas na escuta. E é isso que o Dialoga Brasil se propõe, fazer um Brasil melhor para todo mundo, no meu caso um Brasil mais saudável, com políticas públicas discutidas com o Brasil inteiro, pela internet e ao vivo. Importante só falar isso, de ouvir, porque as propostas que estão sendo feitas, elas podem virar melhorias nos programas, né? Não, a gente não só que elas podem, a gente quer que elas possam de verdade. Nós não estamos fazendo um programa apenas para as pessoas colocarem lá e se sentirem participando. No caso da saúde, nós teremos em dezembro, em Brasília, a 15ª Conferência Nacional. Ela vai traçar as diretrizes para a saúde para os próximos quatro anos, vai interferir no novo Plano Nacional de Saúde. E nós queremos aproveitar as propostas que forem aprovadas, que forem qualificadas no Dialoga Brasil para compor o novo Plano Nacional de Saúde e serem apresentadas na Conferência Nacional. Então, é um diálogo de verdade. É um diálogo de gente que fala e de gente que escuta. Na sua pasta da saúde, que programas estão lá disponíveis para as pessoas mandarem as suas contribuições? Olha, a pasta da saúde é uma das que tem o maior número de programas. Nós temos o Mais Médicos, nós temos a melhoria das unidades básicas de saúde, a infraestrutura das UPAs do SAMU, nós temos assistência farmacêutica, nós também temos a parte da prevenção, dialogando sobre a questão do parto normal e das políticas de prevenção e promoção à saúde. Enfim, é um espaço em que cada brasileiro, em cada cantinho do país, pode contribuir, dar a sua participação de verdade, ajudar o Brasil a ficar melhor e mais saudável. Obrigada, ministro, pela entrevista do senhor. E lembrando que qualquer pessoa pode enviar a sua contribuição lá na plataforma. Basta fazer um cadastro simples e aí você já pode mandar a sua contribuição ou votar nas propostas que já estão lá. O endereço é www.dialoga.gov.br. É, e daqui a pouquinho a gente vai ver o ministro Arthur Quioro respondendo as perguntas da plateia lá em Fortaleza. Só que o evento Dialoga Brasil já passou por outras capitais. Foi lançado em Brasília, passou por Salvador e em Recife. E lá em Recife, a travesti Fernanda Benventutti pediu mais políticas de segurança voltadas para as minorias, como o público LGBT. Nesse caso, quem respondeu foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Acompanhe. A proposta, ela surge a partir de que hoje, no Brasil, os homicídios cresceram bastante. E aí, o pacto de redução dos homicídios, a gente tem que garantir que essas populações vulneráveis também sejam contempladas no pacto de redução dos homicídios no Brasil. Por quê? Porque hoje quem mais morre no Brasil são negros, negros pobres, pretos, homossexuais, mulheres e indígenas. Então, essas populações, a gente precisa garantir que elas também sejam vistas e que elas também tenham políticas que alcancem a proteção da segurança dessa população. O que você falou vai exatamente em contra com aquilo que a gente quer no ministro da Justiça. Não é possível que nós continuemos tendo o nível de violência que nós temos hoje. Não é possível que a gente tenha o nível de intolerância que nós temos hoje. Nós temos que enfrentar isso. E, para isso, nós precisamos fazer um pacto, sim. Um pacto que envolva União, Estados, Municípios, Instituto Federal, que envolva os três poderes, que envolva toda a sociedade. Nós temos que atacar o sistema penitenciário. Onde houver a violência, nós temos que enfrentar. Vou dar um exemplo. O que o Ouro agora há pouco falava de mortes no trânsito. Nós, com uma mudançinha de gestão, mudançinha não, mudançona de gestão, nas estradas federais, nos últimos quatro anos, reduzimos em 20% as mortes na estrada. Mais de 20% as mortes nas estradas. Nós temos que levar isso para o Brasil. Nós temos que fazer um pacto. Um pacto para que a lei Maria da Penha saia do papel. Nós temos que fazer um pacto para atacar de frente os crimes de preconceito. Então, morrem muitos jovens negros, sim. Nós temos que enfrentar. E é por isso que esse pacto que eu falei na primeira parte, nós estamos estudando com especialistas. Vamos fazer um diagnóstico localizado. Dos 81 municípios. Olha, a quantidade, aproximadamente 50%, mais de 50% das pessoas que estão hoje no sistema penitenciário, não foram julgadas definitivamente. Vocês sabem quantos, eu tenho uma superlotação nos presídios brasileiros, que são altamente violadores de direitos humanos, presidenta, de mais de 200 mil vagas. E tenho 400 mil mandados para cumprir. Ou seja, para cumprir tudo isso, preciso de um outro sistema prisional. É impossível. Nós temos que ter outras formas eficazes de pena. Eu tenho que colocar atrás das grátis pessoas que realmente têm que estar lá. E outras pessoas que têm menor potencial ofensivo, como acontece em outros países, têm que ter penas alternativas, monitoração eletrônica. Nós estamos investindo nisso. Nós estamos investindo em melhorar o nosso sistema prisional. Portanto, esse é um grande desafio. E desafio só se faz com um pacto, quando todos nós estamos juntos, para combater a violência, enfrentar a intolerância, para que nós possamos ter um país mais seguro e mais feliz para todos. Obrigado pela pergunta. Ela vem na linha daquilo que nós estamos defendendo. E esse foi um trechinho do evento de divulgação do Dialoga Brasil, lá em Recife. E hoje, a população de Fortaleza, no Ceará, está recebendo a presidenta Dilma Rousseff e os ministros para um bate-papo também sobre os programas de governo. Durante esses encontros do Dialoga Brasil, além de conhecer melhor a plataforma online, a plateia pode fazer sugestões de melhorias diretamente para os ministros, como a gente viu agora. E a presidenta da União Nacional dos Estudantes, Cairina Vitral, falou em Brasília, durante o lançamento da plataforma sobre a ampliação das vagas das universidades federais. A sugestão foi comentada pelo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. A gente propõe que seja ampliada as universidades federais, consolidando a expansão, ampliando a política de cotas, ampliando a assistência estudantil e aumentando novas universidades para a presidenta Dilma inaugurar e dar oportunidade para todos nós podermos estudar. Graças a três políticas do governo federal, foi possível incluir 900 mil novos alunos no ensino superior. 260 mil pelo SISU, que dá acesso a instituições públicas, a maior parte federais, gratuitas todas. Depois pelo ProUni, com mais de 300 mil e também acima de 300 mil FIES. Dá um total de 900 mil novas matrículas no ensino superior num ano difícil, num conjunto total de 2 milhões e pouco de ingressantes por ano no ensino superior. Então, cerca de 45% dos que entram no ensino superior, hoje, entram graças a programas de acesso do governo federal. Nós instituímos um grande número de vagas nas instituições federais, criando novas universidades, novos campi e isso certamente vamos retomar tão logo tenhamos condições orçamentárias para isso. Acredito firmemente que quando chegar a essa meta de 2024, nós teremos atendido isso que você propõe, Karina. E esse ponto é muito importante porque crises eventuais são crises eventuais. Quer dizer, elas não revertem um projeto em que o Brasil se empenhou decididamente, que é o projeto de crescer. Nós não podemos ser um país que serve para um terço da sua população, para um quarto da sua população. Nós não podemos cometer essa injustiça com o restante da população e esse desperdício de talento humano. Porque é evidente que se nós conseguimos ter a música popular, a cultura, a arte, a ciência, tudo que a gente tem com uma parte relativamente pequena da sociedade incluída, vamos multiplicar isso por várias vezes, quando tivermos condições de educação, de cultura, de saúde para todos os brasileiros, sem distinção de nada, de raça, de cor, de orientação sexual, de nada. Então isso tudo se inscreve nesse projeto de um Brasil que vai ser melhor. Vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o Dialoga Brasil, hoje em Fortaleza. Voltamos já.